Pessoal, beleza? Isaías da Box Mais um vídeo legal pra vocês Hoje Voyaging 1.0 2009 Os carros passaram por um procedimento, galera Mexeram aqui na parte de cima da tampa de válvula Tirando vazamento Embucharam o comando Coisas que eram necessárias Porém o carro saiu da oficina, galera Com a luz da injeção acesa Alguns probleminhas aí, falhando Hoje de manhã o carro nem funcionou Na casa do cliente Fui lá na garagem do apartamento Vi que o combustível estava com Acusando mais pra Gasolina e o carro no entanto Tá abastecido com álcool Beleza, galera? Então, apresentei o álcool pra o carro Trouxe o carro pra loja Apaguei as avarias e registrou Falha do sensor No comando de válvula, beleza? Então Coloquei o equipamento, o osciloscópio Fazer um teste pra descobrir o que estava acontecendo Vou mostrar pra vocês Estamos juntos? Vamos lá, galerinha Tá aí o voyagizinho Vamos pra Correjar se encontra desmontada Vamos com o relógio comparador No PMS Ponto morto superior E aqui está O erro no ponto do carro Essa marcação Que é que está aqui, galera Batendo Com essa referência aqui, galera Observe que Está um dente pra cá, beleza? Esse dente Significa Tá? Dois dentes lá Na roda fônica, tá? É duas voltas da parte de baixo Por uma volta da parte de cima Tranquilo? Pegamos No sensor de fase Peguei com o transitor de compressão E peguei lá na rotação Questão de segundinho aí A gente já Pegou as imagens do veículo Observem vocês Que O PMS do pistão Sendo medido pelo Transitor de compressão Está batendo aqui no décimo quarto dente Muito próximo do décimo quarto aí Décimo terceiro aí Muito próximo do décimo quarto, tá? Tendo a tolerância Porém, o comando de válvula, galera Está ligeiramente afastado pra cá Esse comando Essa linha amarela Ela tinha que estar em cima da azul Pra estar tudo correto Beleza? Já vamos corrigir isso aqui Olha que legal Pegar as imagens e mostrar pra vocês Tamo junto Vamos lá, galera Já corrigido o ponto de correr Do voyazinho Veja aí que está aí O relógio comparador No PMS No zero E está aí o ponto Observe agora Que o ponto Se encontra aí em frente A marcação Beleza? Aí, galera É impossível de dar errado Já já atualizo vocês Falou? Veja aí, galera O voyazinho já se encontra funcionando Tá? Vamos ver aqui No osciloscópio Eu colhi a imagem Observem vocês Que agora O comando de válvula Vem pra posição correta, tá? Pessoal, por que cortou o pico aqui? Porque a compressão desse carro É bastante alta E o meu equipamento Ele é pra baixa compressão Então o que acontece Que às vezes ele não consegue Dar o pico completo Ele porta aqui Porém, se pegar a referência Aqui no meio da rampa Não faz diferença Tá? Não faz diferença Se vai ter Pico ou não tem pico Tá bom? Pegou o centro aqui É o PMS Vai bater em cima Então tá aí Tá batendo no décimo quartente Como tem que ser O sensor de fase Que é o amarelo Vem pra posição correta Gostava pra vocês Que no scanner Não tem mais falha Registrada no modo Porém A pressão do mapa Tá um pouco alta, galera Temos que dar uma olhada O que que tá acontecendo aí O tempo de injeção Tá um pouco alto também Tá meio fora Estourado Vamos anular isso aqui E consultar Avarias novamente Esse carro bastava ligar Apagava a falha Ligou Já registrava a falha De sensor Comando de válvula Olha aí Acabou a falha, tá? Conclusão do procedimento Do Voyagem Carrinho ficou suave Galera Demos uma voltinha O carro não alterou Mais a F Tá? Não registrou mais Sensor de fase Porém, como vocês viram aí, galera Esse carro tem uma pressão Elevada no mapa Beleza? O cliente ficou de vir Durante a semana E vai marcar um dia Pra trazer esse veículo Para mim Fazer alguns testes Pra nós descobrir Se por acaso Esse carro tem algum problema De má vedação de válvula Que é pouco provável Pode ser que seja Uma entrada de ar no coletor Podemos ter um problema De um bico aí Jogando demasiadamente E alterando a pressão do má Beleza, galera? Dá moral pra nós Se inscreve no canal da Box Compartilhe nosso conteúdo Deem like nos nossos vídeos Tamo junto Abraço